Oi, pessoal. Neste podcast trago uma notícia de um acidente de trânsito envolvendo uma das filhas do ex-presidente Michel Temer. O fato ocorreu nesta quarta-feira, na rua Ferreira de Araújo, na zona oeste da cidade de São Paulo. Maristela Temer atropelou uma mulher. Segundo informou o portal Jovem Pan, ela estava com a carteira de habilitação vencida com mais de 121 pontos. Além disso, o carro da filha do ex-presidente também estava com uma restrição judicial. Sendo assim, o carro e a CNH foram apreendidos. Maristela aguardou o pronto-socorro e, de acordo com a delegada Camila de Camargo, responsável pelo caso, a filha de Temer não aparentava estar embriagada. Em depoimento, Maristela contou que estava guiando o veículo em velocidade permitida no local. Ela diz que não viu a mulher passando. Encaminhada ao pronto-socorro do hospital Albert Einstein, a vítima teve uma luxação no pé. A filha do ex-presidente Michel Temer foi liberada pela polícia e deverá aguardar a possível queixa da vítima. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.